Boa! 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 Vamos! Anota mais três! Aí, caralho! Boa! 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 Obrigado. 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 É isso aí. Imposição, rapaziada. Nós estamos em casa. Nós sabemos o que é que nós queremos. Imposição. Imposição. O jogo todo. Os caras não podem achar nada aqui. Os caras tem que achar depois de voltar com a derrota pra casa. Os caras. Bora, bora, bora. Chega, chega. Bora, bora, bora. Não sabe o que tem que fazer. Não tem nada melhor. Nós experimentamos isso. Agora assim, ó. Tem que pagar um preço caro pra caralho. Tem que pagar um preço caro pra caralho. De correr, de lutar, de ter coragem pra jogar. De ter personalidade. De esquecer qualquer coisa extra-campo. É isso, rapaziada. O que o Guilherme falou aqui agora. A gente está a uma vitória de voltar pro bolo. A gente vai voltar pro bolo e não vai sair de lá. É isso que tem que estar na nossa cabeça. Não pode passar, rapaziada. Não passa de hoje. Vambora, cara. Bora, bora. vai lá. Vai lá. Vai lá. Acredita no rebote aí. Vai Bruninho, vai Bruninho, vai Bruninho Vai Bruninho, vai Bruninho Sai daí, ventinho, caralho Sai, Thiago É loucura o Thiago, cara Vai Bruninho Marthel 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 Márthel O Thiago, o Thiago! O Thiago! Pra ele dezem disso agora! O que é isso? Não sou, não sou, não sou. Não! Let's go! Boa, bate-boa! Oh! O Glória dos Sagrantes na glória da religião Vem ser com fogos sem branco da tinela Vermelho de presença, o povo de São Dela Na bandeira alta queira para o Nil Saia do Rio Grande, pelo set do meu Brasil Esse aqui, caramba! Boa! 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 Vamos! Boa! Anota mais três! Aí, caralho! Nossa casa! Nossa casa! Vamos! Boa! 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 Só pra falar pra vocês um pouquinho de coisas, vocês comemorem e dar os parabéns a todos. As coisas vivem. Trabalhar. Se trabalha, as coisas acontecem. Vocês não deixaram em nenhum momento trabalhar. Eu estou muito orgulhoso de vocês, por todos. Quem entra, quem joga cinco minutos, às vezes que é duro, eu sei que é. Mas quem trabalha lá em cima eu não dormo. Lá em cima eu não dormo. Mudou. Agora esquece. Agora é trabalhar mais, concentrar mais, porque nós queremos mais, senão vamos parar com isso. Nós queremos algo melhor. E tem coisa boa aqui dentro. E então, o segundo andar Vamos ali. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!